Tô aqui no bar Santa, Boteco Santa Avenida. Minha Harley tá ali, ó. Vem aqui por causa da cerveja Patrícia que eu peguei lá no Uruguai. Aparente só de Red Label e Black Label, muito da hora aqui, ó. Boteco Santa Avenida, aqui na zona norte de São Paulo. Na Engenheiro Caetano Álvares. Valeu. Valeu. Valeu.